Dois animais que dominam o topo da cadeia alimentar e que são verdadeiras máquinas de matar. O leão e o tigre são os maiores felinos do mundo e sem dúvida os mais poderosos. Esses dois felinos rivalizam na força e na ferocidade, por isso são os mais temidos predadores do reino animal. O leão, todo mundo sabe, é o rei dos animais, mas não leva o título de maior felino do planeta. Esse trono pertence ao tigre, que pode atingir 2 metros e 20 de comprimento, sem contar a cauda, que tem mais 1 metro. Para comparar, o leão mede entre 1 metro e 80 e 2 metros e 10. Já no peso, ambos empatam. Tem em média 230 quilos, embora alguns tigres possam chegar perto dos 300 quilos. Eles, porém, vivem bem distante um do outro. Enquanto os leões se espalham pela África, os tigres habitam exclusivamente o continente asiático. Muitas especulações foram criadas sobre quem, desses dois felinos, levaria a melhor em um possível confronto. Há quem diga que a juba do leão seria uma vantagem sobre o tigre, pois este não conseguiria morder sua garganta e o matar facilmente. De fato, uma das funcionalidades da juba do leão é a de proteger seu pescoço em lutas. Entretanto, é difícil imaginar um rei leão perdendo seu trono e sendo morto por um tigre, uma vez que o consideramos animais majestosos e imponentes. Mas a verdade é que muitos leões foram mortos por tigres, bem como tigres também foram mortos por leões. Alguns desses confrontos foram registrados em vídeos, outros só a relatam. E a maioria desses encontros foram deliberadamente ou acidentalmente em cativeiro. Neste vídeo você verá 5 confrontos entre leões e tigres gravados por câmeras. Vamos começar! Neste vídeo é possível observarmos a agressividade do leão atacando o tigre, que também responde à altura. À primeira vista, parece que o leão está levando a melhor sobre seu oponente, que recua aos poucos. Mas repare que o leão não consegue chegar perto o suficiente para morder o tigre, pois seu adversário utiliza as patas para golpear e se manter afastado. Esperto, não? Neste outro vídeo, um leão incomodado com a presença do tigre parte para cima ferozmente e acaba escorregando. Os dois ficam de pé e o tigre derruba o leão e morde sua pata. O leão então utiliza as garras da pata traseira para cravar no focinho do tigre, fazendo-o soltar. O leão ataca mais uma vez e em seguida desiste do confronto, pois sabe que não seria nada fácil fazer o tigre se render. Nesta outra cena, dois tigres aparecem brigando, até que uma leoa vem correndo e ataca um deles por trás. Ousada, não acha? Já aqui, o leão é obrigado a recuar perante o ataque do tigre furioso. Observe que o leão se mostra submisso. Neste vídeo, um leão decide atacar o tigre e recebe várias patadas na cara, veja só. O que você acha? Deixe seu like no vídeo, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.